Quero encontrar as palavras pra dizer O que existe em mim Só por causa de você Pode ser querida Que você nem crie em mim Mesmo que não ouça Eu lhe falo mesmo assim Todo amor que alguém Já tentou juntar em vão Sai lá meu amor Está no meu coração Mas eu sofro tanto, tanto Todo mundo vê Que é só por causa de você Pode ser querida Que você nem crê em mim Mesmo que não ouça Eu lhe falo mesmo assim Todo amor que alguém Já tentou juntar em vão Saiba meu amor Está no meu coração Mas eu sofro tanto, tanto Todo mundo vê Que é só por causa de você Mas eu sofro tanto, tanto Todo mundo vê Que é só por causa de você La 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 Lala, 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 lala...